Eu quero viver a vida na Tua presença, no amor do Teu amor, na alegria, na paz, na união. Que amarei, Senhor, que amarei, Senhor, que eu só encontro a paz e a alegria no interno de Ti. Que amarei, Senhor, que amarei, Senhor, que eu só encontro a paz e a alegria no interno de Ti. Música Nós estamos aqui institucionalmente a representar a nossa autentia. A autentia que vem seguir a autentia no município convida para almoçar os mais gigosos da nossa cidade. Para lhes dizer o quê? Para lhes dizer que não vos esquecemos, que vos estamos agradecidos, que temos orgulho em vós, que vos desejamos muita saúde, muitas felicidades, bem-estar. O bem-estar que me seis na idade pequena. E por tudo aquilo que fizeste para a cidade, vós me seis o melhor. E isto, este convite para almoçar, este passeio, são apenas um sinal, um sinal daquilo que, com agradecimento, com a música, nós temos para aquilo que vós fizeste para a nossa cidade. Vamos felizes, contentes, vamos felizes, contentes, para os Anjos contra Madeira. Aplausos 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 Aplausos